O que a gente achou da grande final, Fefito? O que você achou da grande final do BBB na sua análise? Cara, eu gostei da final, não vou mentir, porque eu acho que a final priorizou quem precisava ser priorizado, ou seja, os eliminados que jogaram de verdade. Teve muita gente que merecia ter sido citada nessa final, e essas pessoas foram citadas de fato. O Fred, a Domitila, essas pessoas todas ganharam destaque merecido, mais que merecido. Também, para mim, faz muito sentido que a final tenha mostrado que a vocação do programa é uma vocação voltada para gerar debate, para fomentar debate e para promover mudança na sociedade. Eu sei que as pessoas podem achar que é um grande exagero, mas o BBB é um programa que infere mudança na sociedade. O BBB é um programa muito... Que é um reflexo muito grande do que acontece aqui. Aquele VT sobre a participação de pretos no programa, em sua maioria, pela primeira vez, a maioria preta no programa e tudo mais, e mostrando os queixos sendo levantados sempre que alguém abaixava a cabeça. Eu tenho certeza que ele causou um efeito, e vai causar um efeito na vida de muita gente. Eu acho a final muito legal. Agora, o que a final mostrou mesmo, é que os eliminados tiveram uma trajetória muito mais rica que as finalistas. Ficou bem claro para elas, enquanto elas assistiam o programa, que a maior parte da produção ali não achava que elas tinham nem que estar ali. Tinham nem que estar ali. A prova disso é até mesmo a estrutura utilizada para a final, né? É muito inferior do que em outros anos. Essa foi a primeira final, depois de muito tempo, em que as participantes ficaram dentro da casa ao saber do anúncio de quem teria ganhado. E não estava sendo assim. Nas últimas duas edições, se não me engano, nas três últimas edições, a da Thelma também foi assim, todos iam para fora no gramado, o apresentador ficava lá, e tinha um pódio. Top 1, Top 2, Top 3. Tinha ali um pódio a ser utilizado. Nesse ano, eu acho que o Boninho e toda a produção quis dar um recado também. Não vamos botar pódio para essa galera, porque não merece pódio, né? E não teve pódio mesmo. Foi só aquele palquinho lá, que eles subiram, o Tadeu estava em cima desse palquinho lá também e tal, na hora que estouraram os confetes lá. Cara, são várias camadas, se a gente for analisar, que a produção deixou claro ali nessa final, quem de fato eram os protagonistas. O tempo de tela de Fred, Nicasso e Domitila, aliás, vale destacar, Fred, Nicasso e Domitila roubaram a cena nessa final, em vários aspectos. Primeiro porque eles apareciam em quase todos os VTs do programa, até quando não era sobre eles. Eles estavam lá de fundo, ou na cena, ou na situação, mesmo sendo retratado ali, sei lá, um VT da Aline, um VT da Amanda, enfim, da Bruna, eles sempre estavam aparecendo. Então ficou claro para a gente que os dois eram os principais protagonistas ali da noite, as estrelas da noite, né? E o tempo de duração também dos VTs das participantes finalistas era muito menor, muito inferior em comparação com tudo aquilo que os demais entregaram de conteúdo. E aí a gente está falando também do Cesar Black, com o próprio Alface, que também ditaram muito o tom da temporada, os jogos da discórdia em que a Sarah macetou ali com argumentos muito firmes em relação a tudo que ela via do jogo dos participantes. Sarah foi uma participante que observou muito o jogo antes de, de fato, entrar nele, né? E aí pôde fazer uma análise muito perfeita do que acontecia dentro da casa. Então ficou claro quem, de fato, venceu o programa, né? O Fefito sempre fala aqui que quem ganha não necessariamente vence, né? A Amanda ganhou ali os seus 2 milhões e 880 mil mais três carros, né? O que dá quase 4 milhões aí de reais em prêmios. É uma sorte muito grande. E é uma sorte que a gente não pode chamar de jogo porque ela ganhou tudo isso sem ter feito muito, né? Então, querendo ou não, já chama atenção a trajetória dela só por esse fato. Agora, a entrevista dela na rede BBB escancarou uma outra Amanda. Sem carisma. Porque ela forçou um carisma ali inexistente. E isso chegou a ser até constrangedor em alguns momentos. Dava pra ver na cara da Patrícia. Planta ganha? Planta ganha? Planta ganha? A resposta é sim. Nossa. Meu Deus, foi esse momento. Quando ela perguntava, planta ganha, planta ganha, a resposta é sim. Não é a primeira vez que uma planta ganha o BBB. No BBB 6, por exemplo, a Mara não teve uma trajetória cheia de estratégias, por exemplo, e levou o prêmio. No BBB 12, o Fael levou o prêmio sem ter jogado um monte também. A gente não precisa desqualificar o prêmio da Amanda, mas a gente pode entender que a Amanda não jogou. e assim,